Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Vamos começar com aquela nossa vaia cearense pra botar moral. No meu três. Um, dois, três. Menino, isso é bom demais. Bate palma pra nós. Como vocês sabem, eu moro nos Estados Unidos, cheguei ontem à noite. E eu notei outro dia, eu tava duas semanas atrás, eu enfrentei um supermercado lá nos Estados Unidos. E eu vi uma cena, cara, que tocou muito comigo, como o americano, ele é compatriota, como ele se preocupa com outro. E era um americano que veio correndo a uns 200 metros pra evitar uma batida do carro, que ia bater no posto. O cara ia dando uma ré, uma Hilux, esses carros grandes. O americano viu, cara, eu vou evitar. Aí passa o americano correndo na minha frente. Stop! Aí o cara dá uma freada. Ele, oh my God, this is so dangerous. E quer dizer o quê? Isso é um perigo medonho, rapaz. Traduzindo, pra quem não entende inglês. O cabra, o motorista desceu. Aí o americano, rapaz, o que foi que houve? Você não tem um sensor de ré? Você não tem aqueles coisas que apitam? Você não tem a câmera? Você ia batendo? Aí o cara, oh my God, thank you very much. Muito obrigado, o motorista desceu. Apertaram as mãos. Se abraçaram. Marcaram um jantar em família. Trocaram cartões. Eu já achava que ia ser negócio de caneco. Rapaz, você vê como o americano é preocupado com o outro. Aí isso me trouxe uma lembrança de mais ou menos uns 15 anos atrás. Nessa época eu ainda morava lá na Parangaba, macho. E eu vi uma cena parecida. Sabe, eu em frente ao supermercado. E era um cara dando uma ré no chevette. Aí o silenciozinho assim parado. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, cabeção. Vem cá, macho. Avisa não, macho. Deixa bater. Vem cá. Não, deixa, macho, deixa. Ele paga as tuas contas? Deixa, macho. Macho, rapaz, deixa, deixa bater, vai bater. Vai bater, vai bater, vai bater, vai bater. E é com esse senso de humor, é com essa pegada cearense, nordestina, que hoje eu quero apresentar para vocês e abrir esse espetáculo. É esse assano que se queima. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Diz aí que o movimento hoje foi, ó. Fraquérrimo. Eu acho que não tem dinheiro no caça nem para eu pegar minha top pick. Lá para a vigésima oitava do conjunto gerei sátil. Mas, mesmo assim, eu tenho que bater o caça. Com licença, tá? Com licença, tá? Você já viu como é o povo cearense? Desse jeito. Ele entra no ambiente, aí abre a porta, entra, faz a seguinte pergunta. Já fechou? Lógico que não, né, querida? Senão você não tinha nem entrado. Bicha grossa. E mide um pintinho, porque uma jumenta a senhora já fez. Querida, dá pra dizer o que é que você queria? Eu queria ser uma abelha pra buvar na sua flor. Haja amor. Haja amor. Bicha baú, meu amor. Na época do fricote. Vem cá, mona. Qual é a especialidade da casa? Diz aí, quer pizza? Nossa, eu não sabia que a pizzaria vendia pizza. Você fica sabendo, viado, que aqui tem pizza na pizzaria. Nossa, que informação relevante. O que é isso, viado? Uma barata. Mas ela nem te mordeu. Mas você não viu a cara de ódio que ela olhou pra mim. Pissa medrosa, amor. Vem cá. Além de sabor barata, tem mais sabor o quê? Todos, querida, todos. Todos, tipo... Calabresa. Salame. Macaceira. Então deixa eu ver aqui, eu vou querer... Deixa eu ver o que é que eu quero. O que você quer eu não sei, meu amor. Mas o que eu quero é que você desça, tira as patas de cima dessa cadeira. Tá? E diz logo o que é que tu quer. Porque eu estou atrás da dérma pra minha aula de Mai Tai. Mai Tai? É sim. Bicho, tu tá fazendo Mai Tai? Lógico. Tá louco? Por quê, viado? Bicho, tu vai levar muita chibata daqueles rapazes. E por que é que tu acha que eu me matriculei? E diga o que é que uma pessoa dessa faz para me atrasar, além de me infernizar a minha vida. Eu sou professora de Zumba, lá na Messejana. Pois eu jurava que você era a cover da Pepa. Tombevia. Bicho, Pepa, me poupe a Pepa. Tá bom, querida. Já decidiu? Eu quero pizza de homem. Pizza de quê? De homem, GG. Infelizmente, não tem. Por quê? Por falta de matéria-prima. Aliás, querida, se você encontrar alguma pizzaria que tenha pizza de homem, por favor, traz uma pra mim. Eu até vou procurar, mas se eu achar, eu trago Jamé de Bocu uma pra você. Você, minha filha, é o O. Tô dizendo mesmo, a bicha querendo me tombar no meu trabalho. Eu vou é trabalhar. Vou chamar logo aquele motoqueiro que trabalha aqui. Garoço! 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 Deve estar no Face, sabia? Garoço! Ah, o grito, viado! Tá pensando que eu sou surdo? Tô ouvindo o que é? Vamos trabalhar? Vamos trabalhar, caroço! Caroço, não! Seu caroço, a partir de hoje! É, olha aqui! Funcionário do mês! Pode bater palma, é! Certificado Liso 9001! Bebruço é muita moral e pouco dinheiro. Tá bom, Ilustríssimo! Vossa Excelência! Digníssimo! Como é que você quer que eu lhe chame agora? Olha, não me humilha não, viu, bicho? Não me humilha não! Só porque tu ganha 20 reais mais do que eu... Não me humilha não! Eu largo um processo pra tu ficar me humilhando e me escarrando aqui, fulera! Entendeu? Eu largo um processo com direitos humanos, é heterofobia! Sou funcionário do mês! Tá por dentro, né, tu pai? É! Eu quero que você me chame de... Delivremer! Deus lê o quê? Delivremer! Tá! Delivremer! Repita com... Delivremer! Deus lê o quê? Isso é que dá ter gaseado as aulas de inglês! Isso é que dá ter estudado só até a quinta série! Aí não precisava eu ensinar, não é? Delivremer! Humilha, caroço! Humilha! Eu fico com ódio mortal dele, sabia? Não fique não, que Delivremer significa entregador homem, coisa que tu gosta! Homem, macho! Aí mente! Como é? Hein? Tá na mente, caroço, tá na mente, já aprendi! Aliás, caroço, vamos trabalhar? Bora! Tem uma entrega pra você fazer! Não faça mais isso não, não fique com esse negócio de entrega não, que você me lave! O que houve? O que houve? Debruço, esse negócio tá acabando comigo, eu tô com risco de vida! Como assim? Tu fica nesse telefone, olha, o entregador vai pra aí, caroço, entregador! Tá com três semanas que eu tenho tentado no meu bairro, os traficantes não deixam! Achando, quem tá entregando as bocas de fumo é quem? O caroço, o entregador! Aí tem uns me chamando de dedo duro, cabueto, x9! Tá nesse nível! Tu é doido, tá uma loucura! Olha, tem traficante que tá achando que eu tô trazendo aqui, Eva, no lugar de pizza! Fala! Olha, olha, Debruço, tem traficante lá que não pode ver passar uma sirene que lembra logo de mim! É? Eu vou acabar morrendo! Vai não, caroço, vai não, vai não! Toma! Vai entregar essa pizza, por favor! Ou melhor, delivery! Olha aí, esse bairro aqui, é o bairro que a gente contar de moto leva mais mordida! Que bairro? Seis bocas! É! 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 É, ouço! Caroço, já que você foi tão delicado comigo, eu queria te oferecer uma coisa! Hum! Pra você, um colar de beijo! Isso aqui na aldeota, sabe o que é que a mãe diz? Hormônio! Diz que eles têm hormônio, lá no Rick e Jorge é outra coisa! Hashtag partiu, caroço! Partiu, partiu, partiu! Ah, eu vou dar só os últimos toques finais pra ir pra casa, pra ir pra minha aula de Maitai! Ai, que ódio! Quem será essa alma desumana que vai me atrasar? Pizzaria é a senhora que se queima! Boa noite, Thomas DeBruzzo falando! Boa noite! Boa noite! O que é que você deseja? Pizza! Então, desembucha! Você se faz entrega? Depende, meu amor! Como assim? É porque da última vez que o motoboy saiu daqui pra entregar uma lá no Bom Jardim... Além de entregar a pizza, ele entregou a moto, o celular e o relógio. Ele só não entregou a alma porque o assaltante era menor aprendiz. E naquelas áreas do Bom Jardim tem ladrão, é? O quê? Meu amor, lá estão assaltando agora pelo WhatsApp. Vale que babado, eu tô apavorado, hein? Não se apavore não, meu amor. Diga lá qual é o sabor que você quer. Quais são os modelos que você tem aí, querido? Como é, bicha? Os modelos. Meu amor, isso aqui é uma pizzaria, não é uma loja de automóveis não, tá? Fala, como é que é o teu nome? Quem é que tá falando? É a Toninha Raio Laser. Repete só pra eu me acostumar. Toninha Raio Laser. Toninha Raio Laser. Nome de bicha pobre. Ô minha face, a tapa, se ela não morar na quarta, é a tapa do Conjunto Ceará pra lá. Sim, querida, vamos concluir o pedido. Alô? Eu não falei que a bicha era pobre, a ligação caiu. Vou pra minha aula de maitá. Vou pra minha aula de maitá. Tudo bem, caboré, quanto tempo, desde onde que eu não te vejo? Tá morando por aqui, é? Menino, esse gente vai acabar pagando IPTU, caboré. Caroço, por falta de vontade não é não, viu? Se eu te disser que eu tô doidinho pro modo de comprar aqui na redondeza um kitnet. É, olha o que é o destino conspirando a seu favor, caboré. É, o destino conspirando a meu favor. Você sabe o que é isso aqui? Deixa eu olhar pra cá. Hã? Pelo retrato, deve ser o bilhete único. Melhor, bilhete único são só duas horas. Isso aqui é pra vida eterna, isso aqui é a minha carteirinha do creche. É, eu agora também sou corretor de imóveis, é. Tá aí, caroço, que eu não sabia dessa tua potencialidade. E nem eu, caboré. Mas senta aqui, senta aqui, aproveitava pra tomar o resto dessa cerveja, ninguém bebeu, né? É de graça? De graça. Hum, é gratuito aqui, é. Caboré, eu agora sou corretor de imóveis. Ô, rapaz, que estudou muito. Tu é doido, eu fiz vários cursos pra chegar, né, caboré? Fiz curso na telografia, tô fazendo um curso agora de Excel e Word. Banho de tosa, entendeu? Já sei até fazer din-din. Uma maravilha. Pra quê? Pra me tornar o consultor que eu sou hoje, para que você possa investir num loteamento que eu tenho a vender. É a sua cara. É, não. Loteamento. Ah, que loteamento é esse, mano? Residencial Alfavela. Residencial Alfavela. Nunca ri falar. Nem eu, mas existe, olha, tem um monte de gente que mora lá daí, ó. Ei, do lado de cá também tem uns quatro que moram lá. Maravilhoso, toda uma infraestrutura. E a localização é boa? Dez vezes mais valorizado que a favela da Palpina. É uma estrutura completa. Olha, você vai morar de frente para o mar. Para o mar. Matagal. Esgoto passando na porta. Tá melhorando, tá melhorando. Você tem carro? Eu ainda tô de ônibus aí. Pronto, não vai ter problema, porque... Mas é o que não falta, é ônibus de três em três horas, lotado. Até a tampa, cheio de marginal e bandido. E o melhor, todas as ruas, Caboré, já foram assaltadas. Residencial Alfavela. É. Eita, bairrozinho, vai paidar! E aí, que eu gostei? Vou comprar um. Compre logo, compre logo, porque tem poucos lotes, Caboré. Pelo que eu tô sabendo aí, só resta duas mil e quinhentas unidades. Quase nada. Olha, caroço, quando eu vejo um amigo meu progredindo na vida, rapaz, o coração fica em tempo de estufar dos peitos. É uma alegria medonha, rapaz. Assim, uma vontade de dar um beijo na boca. Uma vontade... Rapaz, eu fico muito diferente. Tu tá de parabéns. É, mas não é assim não. O mercado ainda é muito cruel, Caboré. Fiz vários cursos, tenho formação acadêmica. Agora sou administrador de grupo de WhatsApp. Mas, mesmo assim, essa capacidade toda, o mercado é muito cruel. Não abre espaço. Pra que eu continuo o relo de entregador de pizza. Que relo de entregador de pizza, mano? Digo uma besteira dessa não, rapaz. Entregador de pizza é uma profissão digna. Sim. Sim. Honesta. Sim. Uma profissão valorizada. Ai, dentro. Ei, mano. Do terreno, do terreno que é bom. Vai perder a venda, né? Não, do terreno. Hum. Olha, eu te digo mais, rapaz. Mas, pelo menos, tu tá empregado, rapaz. Eu sei, mas o que desmotiva a gente, apesar dessa qualificação que eu tenho toda, com formação acadêmica, um homem instruído. Mas, olha, entregador de pizza é uma droga. A gente só falta se lascar no meio desses bairros. Pra quê? Pra quê? Pra ganhar um real e cinquenta em cada pizza. Nas grandes. Porque nas pequenas caborés é vinte centavos, meu pai. Os condomínios não deixam mais a gente entrar, porque é ladrão. Passa no bairro, os cachorros saem atrás querendo morder o pé dos motoqueiros. Um real e cinquenta, cabelo. Dá grande, dá grande. É meu colega, né? Difícil, é difícil. É isso aí, macho. Vai ficar nesse chororô agora? Vocês diz homens, rapaz. Caroço, você tem que fazer como o grande filósofo, inteligentíssimo, intelectual da música contemporânea baiana, Pabulo, que diz... E ele diz... Um homem não chora. Um homem não chora. A mala já está habado... É meu negócio. Um homem não chora. Não, é cabaré. Pega tua moto, passa ali naquela avenida Raul Barbosa, mais de 60. Os fotossensores só tirando foto. Tic, 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 tic. Parece os paparazos. É, mesmo? É multa por cima de multa, é multa por cima de mil multa. No final do mês o dinheiro que a gente ganha só dá pra pagar a multa. Não sobra nem o do gás. É mesmo, carol. Não é doido, cabaré. Outro dia, você é o sinal, as pressas, você é o sinal. O guarda me parou lá na frente. Você não viu o sinal? Não. Eu digo, eu vi, eu não vi, foi o senhor. Multa. Multa, 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 multa. Aí minhas carteiras cheias de pontos. Cabaré, se eu pegar os pontos que eu tenho na minha carteira e doar pra esse time do Ceará, ele vai pra primeira divisão. — Stay alive! — – Cuvertime. Presta atenção. Aí é a vallosa! Presta atenção. Acabou, né? Vamos fechar o negócio, porque o negócio tá bom. Pera aí, macho! Não, não, vamos fechar. Olha, não precisa nem ser o calçamento dele, só a sua cueca. Macho, tu não tá vendo aquela deusa, não, macho? Deusa? Isso é uma deusa dos acudos. Eu adorei a piadinha. Será que você não quer ser humorista, não? Olha aí. Era só o que me faltava, minha senhora. Eu não sou louco, não. Tô ficando erré, mas não tô ficando doido. Humorista é só o que tem nessa cidade, é um batendo no outro. Tem mais humorista no Ceará do que corno no Zé Walter. Cabo, né? Vamos fechar o negócio. Pelo que eu tô vendo aqui, né? Tu se encantou, né? Com a Vanusa, aí perdi minha venda, né? Pega o beco, pega o beco. Então tá bom. Fica pro gato. Não quer nem nada não, né? Dá o pira. Então vamos embora. Já estou indo embora. A moto já está lá fora. Vou entregar. O que vai dar certo? Hashtag partiu, caroço. Partiu, partiu, partiu. Chego aqui, não tem nada, não conheço, não encontro ninguém. Meu Deus do céu. O que vai... 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 Boa noite, encantado. Ai... Boa noite, desencantada. Qual sua graça? Ai, margou. Margou. Eu não consigo entender como uma moça tão bonita, tão meiga, tão singela, com uma voz tão doce, É, margou. Ai, nossa senhora, esse homem não é normal, não. Olha, nossa, como o senhor é gentil, né? Obrigada, viu? Muito gentil você. Obrigada, obrigada, obrigada. Eu lhe digo mais. Você é a nora que mamãe pediu a Deus. Você sabia que pedir é muito fácil? Agora, receber são outros 500. Não dá bota a banca. Bem, não é normal. Você sabia que você é o ovo que faltava no meu baião de dois? Ô, cantada fodre. E você sabia que ainda bem que o senhor falou ovo e não falou galinha? Sou não normal, gente. O que é minha caninha? Senhor, opa, não precisa se abaixar. Deixa que eu junto. Ai, ai, ai. Ai. Por que tanta formalidade? Não precisa ficar chamando o senhor. Ah, não precisa? Não. Chame-me eu. Simplesmente pela alcunha de caboré. Nossa, caboré? Nossa, que nome lindo. Sou meu normal, gente. Deixa aqui. Caboré? Ô, Bela. Poderíamos nos conhecermos nos melhor? Por acaso o senhor está com curuba? Eu acho que nós podíamos nos conhecermos nos melhor. Ó, claro. Então, ô, o que é que é a Bela Fé da Vida? Fé da Vida. Fé da Vida. Você é Fé da Vida, princesa? Ó, no momento eu faço uma coisa só, sabe? Mas eu já fiz muitas coisas. Ó, eu sou ex-professora aposentada. Sou ex-bailarina de navio aposentada. Sou ex-assessora de vereador aposentada. E sou ex-modelo. Aposentada. Eu sabia. Sabia. Uma moça tão bonita dessa só poderia ser ex-modelo. Agora, não imagina o que eu faço agora, o que eu estou fazendo aqui nesta pizzaria. Ah, não sei mesmo o que é. Eu sou menage. É o que, galinha? Menage. Dá bem isso. Menage quer dizer gerente. Assim, eu sou uma espécie de caça talentos, entendeu? Eu quero alguém que saiba dançar, cantar, interpretar, para que eu possa levar para os meus shows. Sua caça acabou. Você acaba de encontrar a sua fera. Ué, e onde está a fera? Euzinho? Ai, ai. Ai, como sou engraçado. Quer dizer que o senhor dança, canta, interpreta? Já solta os pés de um a outro. Por favor, você pode começar a cantar alguma coisa para mim? Você quer em rússia, espanhol ou em mandarim? Ó, vou anotar aqui, tá? Porque eu estou pesquisando. Cabolet, canta. É uma música, música. Ante ontem, freio frio. Ante ontem, ante ontem, freio frio. Ante ontem, freio frio. Ante ontem, freio frio, freio frio, freio frio, freio frio. Ante ontem, freio frio. Já passou. Ó, canto. Frio. Foi nem dez, foi mil. Ai, ai, ai. Agora dança. Sem dançar, forró, melhor do que o carlinho de Jesus. Forró. Forró. Forró, cavoré. Forró aqui no Ceará é comigo mesmo. Acunha aí, acunha aí. Vá. Forrózão. Assim. Para que eu me disse até assim, meia, 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 meia calça. Viu? Ó, eu acho que passou. Passou aí? É, mas assim, tem o resto dos testes que a gente vai fazer, sabe aonde? Aonde? Lá no meu kit, Net. Vambora, cavoré, no meu kit Net. Viu aí? Viu aí? Viu aí, Sócrates? Caboré, caboré, se dane de bem, hein? Caboré é um agente. Zero, zero, sete? Um, sete e um. Vamos? Bora. Pense no atendimento vimpo. Aqui é bom que a bocheca e a cerveja já tá servida. É. E é gosto. Obrigado, senhor. E quente. Vamos filosofar. Genial, genial. Você quer que comece, ou quer que eu comece? Comece aí, vós. Então, se lá vai. Papudim. Hum. Se derem um tapa em você. Certo. Dê a outra face. Se derem outro tapa, faça um B.O. Lá vai. Vai, manda. Dizem que o dinheiro é coisa do cão. Mas quer ver o diabo? Ande sem dinheiro. Genial. Papudim. Hum. Mulheres, acreditem. Certo. Celulite não é defeito. É não? Não. Os buraquinhos que elas têm, quer dizer, só gostosa em braile. Por falar em diferença, você sabe qual é a diferença entre acidente e desgraça? Não. Acidente é quando uma onda vem, pega a sogra coral e leva para o meio do mar. Hum. Que desgraça. É quando ele devolve. Genial. Papudim. Manja essa. Manja essa. Se você sentir duas bolas batendo no céu o bumbum. Hum. Não se preocupe. O pior já passou. Vamos encerrar? Não. A saideira, a saideira. Manda. Como diria o grande poeta Drummond, mais vale achar uma pedra no meio do caminho do que duas no rio. Fantástico. Fenomenal. Fantástico. 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 Tem algo tremendo aqui. É o telefone. Vixe, pobreza. É os gatos velhos, papudim. Vou falar. Vou falar. É os gatos velhos. A maior alegria de um liso é encontrar alguém mais liso do que ele. Papudim. É a mulher, né, papudim? Lá foi meu amigo. E agora eu vou beber sozinho. Ô, Sócrates, como vai você por aqui? Ô, nuvidado, hein, não, Virgínio? Eu queria saber o seguinte, pelo menos. Foi bem atendido. Nossa. Quatro garçons. E o atendimento aqui tá liso, 2014. Ah. Bom, pelo menos isso me deixa feliz, né? A única coisa que me deixa feliz. Como assim, Dona Dona? Ai, tô tão chateada, Sócrates, sabia? O negócio aqui vai de mal a pior. Como assim, Dona Dona? Ah, como assim, como assim? Eu vejo sair pizza, eu vejo entregador com pizza, eu vejo sair muita coisa e nada não entra. A única coisa que tá entrando é fumo, mais nada. Já é alguma coisa, né? Ah, já é alguma coisa, né? Você gosta. É, o negócio tá tão ruim aqui que a única coisa que me deixa satisfeita, sabe o que é? Hum. Pior que isso, não pode. Não piode. Dona Virgínio, tem coisa pior, Dona Virgínio. Tem coisa pior, Dona Virgínio. Tem coisa pior. Tem. Por exemplo. O que é que tá acontecendo no seu pescoço? A carreira assim que ele me deu. É, o negócio. Eu chutei, derrubei a cadeira, se acordou os gritos. O que foi isso, saca? Digo, esse gato infeliz. Olha aqui. Muito bonito, muito bonito. E ela falou o quê? Ela levantou assim a blusa e disse, esse gato é endemoniado. Olha as minhas costas como é de tom. Bem feito. Bem feito. Falei que não dá certo? Boa noite, Dona Virgínio. Peraí. A senhora já cegou. Como é a pergunta, Tomas de Bruço? A senhora já cegou. Não, Tomas de Bruço. Não, quem tá aqui, sabe quem? Vanessa Popozuda. Ah, me poupe, né? E se eu chegar atrasado, por quem? Por quem, me fala. Deixa eu lhe contar, porque eu peguei um ônibus tão lotado, mas tão lotado, que até o motorista vinha em pé. E o trocador vinha de mototáxi, pelo amor de Deus. Que piada velha. A senhora conhece essa piada. Eu não. Todo mundo conhece, há 25 anos. É do tempo da Babilônia, na Santos Dumont. E oásis. Aquário. Oásis. Licencinha, tá? Que eu vou trabalhar. Vou trabalhar. Eu acho bom, né? Acho bom trabalhar. Ai, que saco, meu Deus do céu. Não sei o que eu faço. O que eu faço, hein? Ai. Olha. Meu Deus, que isso. Ai, quebra, né? Ai, quebra. Vai quebrar, quebra tudo. Botei quase as coisas pra fora. Entende logo, deve ser cliente. Pizzaria assando aqui, se queima, tô na Debrus falando boa noite. O quê, minha senhora? Cliente. Só um minutinho. É uma pizza que tá fria. Minha senhora, deixa eu só defender a pizzaria. Olha, o atraso é por causa do engarrafamento aqui de Fortaleza. Só um minutinho, minha senhora. Só tem razão. Peraí que eu vou chamar aqui o departamento de controle de qualidade. O que foi, Tom? Caroço! Olha o caroço aí. Caroço, vem aqui, caroço. Mas chega, fica chamando careço, careço. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Vem aqui, caroço. O nome doce, o que era? Tem uma cliente aqui reclamando que a pizza dela chegou fria lá no Conjunto Palmeira. Como é que uma pizza chega fria numa boca quente daquela? Você concorda? Não, não, não. Você concorda? Cadê o seu banho, pai? Não sei não, Doutor Virgínio. Alô, minha senhora. Cliente. Delívio, delívio. Cliente. Ai, graças a Deus. Me ajuda, pelo amor de Deus. Eu queria saber o que a gente pode fazer. Porque parece até que você vai botar o que? Peitica de chica aqui dentro. Porque nada dá certo. Me ajuda, Sócrates, por favor. Doutor Virgínio, até onde eu entendo na minha filosofia? Para peitico só vai e reza. Sim, reza forte, alguma coisa. Alguém sabe. Eu ouvi, reza. Sim. Ouviu, seu Sócrates? Reza. Reza e forte, porque o negócio aqui mesmo está de mal pior. Olha o que é o destino conspirando a favor dessa pizzaria, Tommy DeBruns. Como assim, caroço? Meu Sócrates, peraí, peraí, deixa eu tirar aqui meus diplomas. O senhor sabe o que é isso aqui? Não. Não, não, não. Isso aqui é... Corretagem de imóveis. Que assim? Não, isso aqui é a minha carteira do ferroviário. Não, não. Isso aqui, pronto. Corretor... Guia espiritual. Guia espiritual, caro? É. Também. Eu sou um corretor de guias espirituais. Está entendendo? Temos todo tipo de guias espirituais. Quais? Tranca a rua, cartão zero, cartomante, abre rua, fecha a rua, faz desvio, só não termina as obras. É bom. Eu queria saber se você tem condição de chamar esse rapaz aqui, alguém que faça uma coisa bem forte, mas tem que ser alguém bom. Formado em cartomancia, quiromancia, menina, é o melhor que tem. Pronto. Olha, fez uma previsão agora e registrou em cartório para não roubarem. Ele fez uma previsão agora que nesse ano, no final desse ano, a Rede Globo vai passar um especial daquele cantor Roberto Carlos. É isso. É isso. É isso. É isso. É isso. É isso. Queremos isso. Quer onde? Pode chamar. Peraí, peraí. Deixa eu pegar aqui meu smartphone. Deixa eu ligar meu smartphone. Isso. Peraí, vou passar aqui um Emanzap. Emanzap? Emanzap para buscar essa criatura maravilhosa. Pronto, já passei. Passou? Passei. Cadê ele? Está chegando? Vou buscar. Vou buscar. Vai correndo, correndo, correndo. Vamos buscar. Vamos buscar. Eu vou no banheiro. Dá licença. Ai, que ódio. Pizzaria, Sandra Xiquemar. Boa noite. Good night. Thomas De Bruxel falando. Sou eu de novo. A tonha raio laser. Que a ligação caiu. Quem é, Thomas? Quem é, Thomas? Atende, fala. Que queixo fraco, meu Deus. A bicha dizer que a ligação caiu. Essa coisa de bicha é pobre, amor. Acabaram com os bônus. Alô? Alô? Pois não, querida. Diga. Você tem alguma promoção? Oi? Você tem alguma promoção? Eu não disse que era bicha pobre. Que para pedir promoção... Tem sim, amor. Aliás, para a sua sorte, a bicha de promoção hoje é de palmito. Ah, para, bicha. Não provoca. Bicha de palmito, eu adoro. É. Amigo, quero uma bem recheada. Tá bom, gulosa. Agora, para adiantar o serviço, dá o endereço da tua house. É na Rua 2. Rua 2. Quadra 15. Quadra 15. Casa 24. Casa 24. Mesmo em frente à delegacia. Você não quis dizer que era dentro da delegacia, não? Não, é aqui no conjunto, é na Turim. Aonde? Aqui, aqui no conjunto Araturi. Só quem mora perto do Nova Metrópole. Tu conhece, mano, o Araturi? Quem é que não conhece o Araturi, querida? O bairro altamente, totalmente planejado. Sim, querida, sim, eu posso fechar o pedido? Pode sim, meu amor. O que é que você quer para fechar o pedido? Essa promoção, ela acompanha refrigerante? Claro, meu amor, acompanha refrigerante sim. Quais as opções? Para refrigerante da promoção? Só tem um, meu amor. É o Spoca Busso. Fala que promoção de acne. Meu amor, posso mandar cortar em oito pedaços? Oito pedaços? É. Não é muito. Eu não consigo comer oito, não. Corta só em quatro. A energia vai fechar. Eu tô na sua hora. Eu tô deixando aqui no seu. Vai para o outro. Prepare-se. Vai, vai. Consegui encontrar o homem. O homem certo. Quem é? Energia. Força. Mestre Clarimundo. Pega, meu Deus. 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 Aí dentro, viado. Este santo homem místico esotérico que vos fala, Mestre Clarimundo, cá estou com o único objetivo. Resolveu o problema que há neste ambiente carregado. Graças a Deus. Eu estou sentindo. Saio do banheiro agora. Dê-me sua mão, irmão. Eu estou sentindo que esse irmão foi fazer um, dois e não lavou a mão. Vai, caga, um. Vai, caga, um. Tá, pode. Pode. Para que esse ambiente... Para que solucione todos os problemas, é necessário que façamos a nossa corrente. Digam bem forte. Queima! 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 Você! Você, meu irmãozinho. Eu estou sentindo que você... Amém, meu irmãozinho. Amém, meu irmãozinho. Amém, meu irmãozinho. Eu estou sentindo que você é um rapaz alegre. Eu estou sentindo, meu irmão, que você é um fresco. Eu estou sentindo, meu irmãozinho, que você é como o sol das seis da manhã. Parece que não broseia. Mas queima. Queima! 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 Queima ou não queima? Queima! Queima! Silêncio, silêncio, silêncio. Eu estou sentindo que há um traidor entre vós. Um traidor? Há uns hudas entre nós. Na minha pizzaria? Um traidor? Olha, nem olha para mim, viu, bichinha? Nem olha para mim. A culpa nem olha para mim. Lá em casa, o único que trai é minha mulher. Dom Virginia, eu só sou cliente e é VIP. Oh, pai do saber, pai do conhecimento, faz uma previsão, pai. Tira a dor e o sofrimento de milhares de pessoas. Olha aí quando é que o Fortaleza sai da terceira divisão. Fora, fora. Silêncio, silêncio, silêncio. Silêncio, silêncio, silêncio. Aí você está pedindo demais. Continua, mestre. Eu quero saber agora então de onde está saindo esse Judas. Eu estou sentindo que há uma conexão estrangeira. Estrangeira? Então vem lá de Sobral. É de um lugar frio, irmão. Carô, você está aí no Skype? Sobe, satanás. Carô, tu. Eu estou te mandando essa mensagem para avisar para você não me mandar mais dinheiro para minha conta aqui em Miami. Minha conta aqui nos Estados Unidos, aqui em Miami, foi cancelada, carô, a imigração me pegou. Estou lascada, vou ter que sair fugida. Vou voltar pelo México, carô. Então você, olha, olha o que eu estou te falando. Não me manda mais dinheiro para minha conta nos Estados Unidos. Não existe mais conta. A imigração cancelou tudo. Se você mandar o dinheiro vai se perder, viu? Tá bom? Olha, eu vou sair, vou passar 60 dias off. Off, offline. Vou pelo México. Vou trabalhar lá na travessia, se vim de boia para atravessar os imigrantes. Tá bom, carô, tá? Não manda mais dinheiro. Um beijo, beijo da sua biba, viu? Beijão. Te amo. Estou com saudade, viu, coração? Então quer dizer que... Estou passada. Que você, carô, é o grande Judas da pizzaria? É o grande traidor? Eu não acredito nisso. Eu pensei que ele era só entregador, mas eu estou vendo que ele é corrupto. Fale alguma coisa? Só sobra, não é? Por reza entregador, por humilde, por pobre, né? Para quem não sabe, eu fui criado pela família da Biba. Era muito carente, a família da Biba me ajudou, me criou. E hoje, ela está morando nos Estados Unidos e eu disse para ela, vá, que o que eu puder lhe ajudar, eu lhe ajudo. E esse dinheiro que eu estou doando todo para a Biba, saiu do meu bolso, fruto do meu suor. Eu não roubei nada dessa pizzaria. Até tirei umas coisas que não podia, que era uma pizza, o resto de pão, pizza, refrigerante, para doar para aquelas pessoas que precisam. Eu, como motoboy, entregador, ando nessa cidade todinha e vejo as pessoas invisíveis. As pessoas que têm fome, as pessoas que estão moribundas na rua, as pessoas que têm sofrimento, os drogados, as pessoas que a sociedade não consegue enxergar. E é esse povo, essa gente que eu volto meus olhares. Eu aprendi nessa rua de Fortaleza que doar é dar um pouco do que você tem, não o que lhe sobra. E é um pouco mesmo, um pouco de uma moeda, um pedaço de pizza, um brinquedo e um abraço. É por isso e é por essa gente que eu fiz o que eu fiz e faço o que faço. Porque eu quero o melhor para esse povo que vive sofrendo e vive no esquecimento de fome e de pão. Arrasou, caroço. Caroço, eu não roubei. Aqui eu peço meu perdão e parabéns pelo seu ato. É, né? Quem é que não se engana, né, caroço? Você é meu herói. Você não se surpreendeu. Caroço, eu que achava que você queimava. Eu estou arrependido por ter pensado nesse tipo de coisa ruim de você. E com essa mensagem é que nós deixamos a todos vocês essa lembrança, essa palavra e um feliz Natal e um próspero ano novo. É de Nilson Filho! Caroço, 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 caroço. Obrigado.